O incêndio no Parque Estadual de Vila Velha começou no início da tarde. A causa, segundo os bombeiros, seria um toco de cigarro jogado às margens da BR-376 entre Ponta Grossa e Curitiba. As chamas atingiram a vegetação próxima à Lagoa Dourada e Furnas. O corpo de bombeiros ainda não tem uma ideia da proporção do incêndio, mas uma coisa é certa. Toda a vegetação rasteira do Parque de Vila Velha está sendo consumida pelas chamas. O vento e o mato seco deixado pelas geadas faz com que o fogo se espalhe com mais rapidez. Os bombeiros trabalham com 20 homens para controlar o incêndio. A gente está controlando na medida do possível. O fogo está cercado por um rio, uma linha ferra, então a gente está trabalhando para que ele não ultrapasse esses limites.